Por que você não faz acontecer Não quer tentar e nem pagar pra ver Se for assim, então deixa rolar E a gente vê onde isso vai chegar Ela falou que queria me ver E agora vem dizendo que é pra eu esquecer Mesmo querendo minha boca beijar Cês sabem, nesse jogo ninguém vai ganhar Mas os seus olhos aumentem E dizem tudo por você Deixa esse amor arder Se você quer te dou o meu calor E a gente pega fogo na sua cama E diz que me ama Diz que me ama, amor Se você quer te dou o meu calor E a gente pega fogo na sua cama E diz que me ama Diz que me ama, amor Você gosta de me ver de rosa E eu de te ver de azul Mas na real prefiro ver seu corpo Vamos fugir daqui pra outro lugar Onde ninguém possa nos encontrar Você sabe, eu não vou negar Se você quer te dou o meu calor E a gente pega fogo na sua cama E diz que me ama, amor Diz que me ama, amor Se você quer te dou o meu calor E a gente pega fogo na sua cama E diz que me ama, amor Diz que me ama, amor E a gente pega fogo na sua cama 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 Obrigado.